E com esses anos que nós já estamos há 6, 7 anos entre os 10 melhores do mundo, que não é pouca coisa... Há pouco tempo você já tem... O voleibol passou a ser opção de vida para as meninas. Elas já têm ídolos que vivem de voleibol. Então você tem hoje uma Milagros Cabral, que foi vice-ministra de esportes, que vivem muito bem, está milionária. Você tem jogadoras que são referências e elas... Ah, eu quero ser que nem a Milagros, eu quero ter aquele carro, sabe? Porque ver aquela... O voleibol passou a ser o que é o menino hoje no futebol, que ele começa a dizer... Oh, vou ser jogador de futebol porque eu quero ser rico. Lá o voleibol passou a ser isso. E a nossa mentalidade, nós mudamos isso quando nós começamos a estabelecer algumas regras que toda jogadora, para entrar no projeto, ela tinha que estar estudando. Tem que estar na escola, existe a gente que cobra nota. Lá elas têm, as que são de fora da capital, tem alojamento, alimentação, roupa de treino, enfim. As que são da capital, moram em casa, mas tem toda ajuda de custo. A ajuda de custo não tem dinheiro, é dinheiro do transporte, né? É condução e tal. E a seleção infanto, juvenil e adulto tem uma ajuda de custo que para o país é boa, mas se você transformar em reais, o dólar é risória. Mas para elas é uma situação muito interessante, porque elas estão fazendo, elas estão estudando e fazendo o que elas gostam. Hoje nós temos muitas meninas já em universidade. A levantadora do infanto sub-18, ela tem 16 anos, ela está cursando medicina. Uau! Ela é super dotada, é uma... Ela está fazendo medicina. A gente tem grandes jogadoras ali já fazendo universidade, que isso não existia. Não existia, porque a gente cobra o estudo, elas têm que estudar. Hoje você tem muita facilidade para estudar. Você consegue fazer estudo à distância. A gente está viajando, elas estão fazendo prova, estão estudando. Porque a gente cobra... Porque não adianta você ter só o voleibol, se elas não tiverem cultura, se elas não tiverem conhecimento. Então foi uma mentalidade difícil, mas elas estão se adaptando. Então hoje eu tenho lá um grupo de sete brasileiros. Hoje, depois de dez anos, eu tenho dois preparadores físicos, uma fisioterapeuta, um assistente técnico, dois técnicos e eu. Somos um time de brasileiros. Uma família, porque a gente fala assim, ah, não é que são os melhores, são os piores. Para mim, são os melhores do mundo, porque são as pessoas que eu confio. Então não tem essa, ah, esse é ruim, esse é bom, esse não sei. Para mim, são os melhores do mundo, porque são os que estão comigo. E a gente... Rala. Rala. Literalmente. Mas é um pessoal bacana de trabalhar, um pessoal que gosta de trabalhar. E a seleção tem evoluído. A nossa grande preocupação é que a gente não tem quantidade. A gente não tem quantidade. Então a gente tem que primar pela qualidade. E o que tem, tem que durar. Você tem que preservar. Tudo que aparece lá é um diamante. É um diamante, você não pode perder, porque você não tem de onde tirar. Você não tem reposição. Não é que nem a China, o Brasil, a Rússia, o Japão, até Cuba, Estados Unidos. Estados Unidos faz um tryout com duas mil meninas. Como é que não vai ter time bom nos Estados Unidos? Como é que é possível que os Estados Unidos perder para a República Dominicana no Juvenil? O projeto americano vive em função de universidades e escolas, né? Quantas escolas tem nos Estados Unidos que eles fazem o tryout? Se ele falar para cada escola, me manda uma levantadora, uma central, uma ponteira e uma oposta. As melhores que você tiver. De cada universidade, quantas meninas vão participar? Quantas seleções americanas dá para ser feita? A China, se falar, eu quero só menina nascida no dia 20 de março. A China, filho, ela pode ter a seleção até 2050, se você puxar agora, entendeu? Não tem, não tem. São realidades muito diferentes da nossa. Então, eu lanço meninas muito novas na seleção que têm a qualidade. Então, você vê uma menina, por exemplo, a Brenda é uma menina de 25 anos que já tem mais jogos que... Dificilmente vai ter uma jogadora com tantos jogos quanto ela. Eu tenho uma Martínez, que tem 22 anos, 23 anos, uma ponteira de 2 metros e 1, ela tem, mas que já jogou Mundial, Copa do Mundo, Grand Prix, Liga das Nações. Uma menina com 20 anos, ela entrou na seleção com 15, na seleção adulta. A irmã dela entrou na seleção com 17 anos. Mas é o que a gente tem. E isso é bom, porque você cria, elas criam uma maturidade que assim... E as pessoas cobram, as pessoas que eu digo assim, a pessoa no geral, que tem que ser campeã. É muito cedo. Tem muita coisa para ser feita ainda para se construir um time. Hoje eu tenho boas jogadoras, quando eu cheguei lá eu tinha 6, 5, 6 jogadoras e o banco, ó, vamos. Hoje eu consigo ter 22 jogadoras, que é um salto gigantesco. Lógico que não é no mesmo nível, mas eu consigo ter 22 jogadoras de bom nível. De bom nível. Uma coisa impensável. Impensável. Ah, mas é sempre o mesmo tiro. Lógico, é isso que a gente tem. Não tem de onde tirar. Não, e é o que você falou, é trabalhar, né, para melhorar cada vez mais o que você tem. E as pessoas, ah, mas tem uma Belinda Castilho, que é uma das melhores do mundo, uma Betânia de la Cruz, que é uma, né, uma situação, uma Martínez. Sim, são individualidades, que quando jogam em clubes, ganham, mas vão para clubes renomados. Clubes, né, que às vezes o clube tem muito mais estrutura que uma seleção. Principalmente a nossa. E no clube você tem as melhores do mundo. A Betânia foi para o Marek Sassibat, foi para a Coreia, foi para a Japão, foi para a Rússia, no Dinamo Moscou, foi para a Itália. A Brenda jogou no Azerbaijão, jogou no Brasil. São jogadores que a Brenda jogou no Brasil num time médio, que era o nosso time de Bauru. Um time para ser oitavo, sétimo, quinto na Superliga. E aí que foi, assim, foi criado, não que seja de última hora, mas foi um time que foi criado para uma competição importante, que se você for ver não teve um histórico, né? Nada. Já entrou, vamos lá e vamos ver o que vai dar. Ganhou a Superliga B, né? Ganhou a vaga, reformulou totalmente o elenco. O elenco. E vamos embora, mas um orçamento super reduzido. O time foi quinto colocado. Com a Brenda sendo uma das melhores da competição, uma das melhores líderes da competição, porque ela tem qualidade, muita qualidade. Mas é a situação que a gente está brigando, está esbarrando. Nós vamos ganhar jogos importantes, mas nós vamos perder muito mais que ganhar. Hoje nós estamos atrás de China, Brasil, Estados Unidos, Itália, Rússia, Sérvia. Coreia, Coreia passou a gente, faz muito tempo que a Coreia não ganhava da gente, a gente sempre estava ganhando da Coreia, ganhou da gente na última competição. E Estados Unidos, que não falei. Olha os times que estão, e Japão, olha os times que estão na nossa frente. Como é que a gente pode competir com isso? É complicado. Nós não temos o tempo de treinamento. Nós não temos onde treinar. Eu tenho 50 bolas, 100 bolas, mas eu não tenho uma quadra minha para treinar. A gente está treinando, passa o vendedor de corpo pela grade. É impensável, mas é realidade. A gente dá risada pelo contexto e tal, mas essa é a realidade. Essa é a realidade. Mas eu não reclamo, porque eu sabia que era assim. E não é reclamar. E eu sempre falo, para a minha comissão técnica, a gente sempre se reúne, a gente mora praticamente juntos. Hoje eu moro, eu e mais dois. O Wagner está casado, tem a filhinha dele, mora separado. O Marcos Vinícius está casado, mora separado. O fisioterapeuta mora separado. E o outro preparador físico mora separado. Mas tudo no mesmo bairro ali do lado. E a gente sempre se reúne. E eu falo, gente, isso é o que a gente tem. Não adianta reclamar. Nós temos que fazer o melhor que nós pudermos fazer com o que nós temos. Com o que nós temos. Sem reclamar. Porque reclamar não vai trazer nada. Não vai trazer benefício. Então, a gente vai reclamar. A gente vai ficar triste porque perdeu um jogo super importante. Que dava para ter ganho. Porque você vê, pô, dava para ter ganho. Bate na trave. Falta aquele negocinho. Nós fizemos o Mundial em 2014. Maravilhoso. Nós jogamos sete jogos. Três a dois. Sete jogos. Foi recorde no Mundial. Nós ganhamos da Itália dentro da Itália. Nossa, é... Nós ganhamos de... Agora mesmo no último Mundial que a gente jogou, nós começamos muito mal o Mundial, mas nós terminamos muito bem. Nós ganhamos da Alemanha um 3 a 0. O time da Alemanha, um time que tinha ganho do Brasil. Exato. Um time maravilhoso. Eles não conseguiram respirar. Não conseguiram respirar. E foi um 3 a 0. Até o técnico, o técnico da Alemanha, ele é meu amigo, a gente se conhece e tal. Ele até deu os parabéns no final. Ele falou assim, olha... Na entrevista, né? Depois, na pré-conferência, ele falou, olha... Eles não deixaram a gente respirar. Nós não conseguimos fazer nada. Nada. O que a gente fazia... Estava lá o bloqueio. Se não estava o bloqueio, estava a defesa. Nós não conseguimos parar o contra-ataque deles. Não conseguimos fazer nada. Simplesmente isso. Então, é legal. É legal ver essas coisas. Porque a gente sabe que o caminho é esse. Mas vai acontecer. Mas nós não podemos perder amanhã. Mas a gente sabe que o nosso time está sendo construído. E eu tenho mais 4 anos de contrato, por minha opção. Porque eles querem que eu fique... Que você se naturalize. Até. Até um bom tempo. Mas, para mim, eu estou muito feliz. Estou muito feliz porque... Eu tenho respeito das pessoas. Do meu trabalho, pelo meu trabalho. Você fez seu nome, né? Eu tenho uma autonomia para trabalhar. Hoje, é uma seleção. Nós fomos para uma Olimpíada. Espera aí que a gente vai falar sobre isso.